Solane já está debaixo de chuva pessoal Tem tempo real aqui para vocês Já são 4h55min da tarde Olha os pessoal admirando aqui Aqui é o nosso lado esquerdo Bora galera, dar uma passada tardezinha Começo do mês Hoje é terça, ontem a gente não passou mais Vamos passar agora na Essa é a terça perda Galera, o tempo como é que está? O tempo como é que está aqui? Saída para Solane Olha só como se encontra o tempo Vejo de calo, olha Olha, vem de chuva Acho que acredito que Solane já está debaixo de chuva pessoal Tem tempo real aqui para vocês Já são 4h55min da tarde Olha os pessoal admirando aqui Aqui é o nosso lado esquerdo Admirando esse tempo aqui Nunca tinha visto um tempo assim não Aqui na saída, vê-se? Eu vim aqui só gravar para vocês Esse tempo aqui Saída para Solane Para não deixar para a gente E dar uma passada logo na saída para Araruna E o tempo mudar, né? Simbora, dá a minha volta Deixa o like para nós aí Se inscreve se ainda não se inscreveu Eita, manda um abraço para Francisco de Arras Vocês e sua esposa, Wanderleia Lá em Indaiatuba, São Paulo Só agradece Pega a garona aí, meus queridos Veja como que se encontra a cidade A nossa cidade Cacimba Hoje, terça-feira, 27 Terça-feira, 27 Momento exato que os alunos estão saindo do colégio Veja só pessoal, movimento Oi, quadrada na beca de veludo Ninguém sabe eu quero todo mundo mudo Botando a fé no submundo Vasco É, com o pé no frio aí, por fim Senão a bicha não vai Aqui é o contrário A pauta passou uns carinha dando grau por mim A gente foi ali gravar O bairro da Palmeira O açude da Palmeira, no caso E ali pessoal Ali o O burão, 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 burão Aí Tem um carinha que passou por mim Três carinhas Dando grau da bota Filma nós, filma nós Mulher Menina, eu não estou com a mulher na montanha Como é que eu vou gravar? Só com a mão Não tem condição Senão a gente ia gravar vocês agora Dando um graucinho Inscrito no canal Fã Os meninos Abraço pra todo mundo Daquilo que eles vão estar assistindo esse vídeo aqui Tamo junto e mexer o rato Se vocês passarem por mim assim No momento exato que a gente Esteja gravando A gente vai gravar vocês com certeza Aí chama você pra um lugarzinho em reserva Porque não pode estar dando grau assim com o movimento não Acabou Opa Voltando a fé no submundo Na hora que tu vai acabar tomando um susto Aí Conhece o canal ainda não? Quase coisa Fica a vontade Vai rolar o exame pra você Pra ficar fácil Caso você não esteja tempo O canal aqui grava as coisas Da cidade de Cacimba De dentro Nosso interior Paraibano Aqui é Paraíba Corimataú Meu filho Nordeste Nordeste Rapaz Rapaz Eu parei de dizer que o Nordeste é sofrido Porque agora pessoal Depois dessas chuuvadas Estão tudo verdinho Viu? Depois a gente dá uma volta em algum sítio aqui pra vocês Beleza? Não é promessa não Mas você sabe que a gente não gosta de prometer Mas Qualquer coisa Bata a notificação aí no seu celular Então caso você não ativou O sininho das notificações Pra receber nossos vídeos Ateva Você tá perdendo tempo Major variedades Nosso amigo de chão Um abraço pra Bequinha Fragoso Virico Guedes Lá em Brasília O Viricão Tá sempre acompanhando Diretamente Num telão Agora que ele comprou Tamo junto Virico Padrãozinho Itacoa Que se tudo São Paulo Só agradecezinho Deus possa abençoar você Com felicidade Saúde Vamos embora Movimento Movimento Terça-feira 27 Já final do mês Daqui a pouco Se aproxima o que? Carlotas Nos informa Se não quiser dizer no vídeo Diga na minha ponta Da venta Março Março Que março A gente Deseja o que? Pra nós Pra esse povão Que tá acompanhando a gente Principalmente pra gente Somos nós Que leva Essas imagens Pra ele Todos os dias Pra todos vocês Especialmente A turminha Que aqui na cidade Se encontra Matando a saudade Através de nossos vídeos Só agradeço Abraço Fernando e Bruna Tamo junto Em Dayatuba, São Paulo Junto e misturado Quem mais Abraço Zé de Cícero Zé do Caranguejo Gordinho do Caranguejo Lá em Bahia Tamo junto Gordinho Uma boa De Bahia E o carro Já tá ali O carro da Cajepa Da Cajepa não Da Energiza Né O que foi Galo ali Bora dar uma Vamos dar uma olhada Ali O que que foi Tem um carinha Tirando foto ali Será que tá faltando Energia Pra essas bandas Aqui Ah Vieram instalar Energia Aqui Desse Essa pequena Construção Aqui na saída A gente Passou aqui Esses dias A gente ficou curioso Sobre Essa construção Que tá tendo Aqui Já viera Instalar A Energiza Ah rapaz Vai dar bom Vê Vê rapaz Comerciantes Olha os comerciantes Da cidade A galera que faz a feira Nosso amigo Alexandre Olha o Nuruio Tá vindo aqui Já Saída pra Araruna Olha Vocês viram aí Que a gente começou ali Saída pra Solana Alexandre Minha vatrô Aí Quiosque É o quiosque Do Alexandre Olha os escolares Já indo levar os alunos Pra Suas casas Com segurança Galera do sítio Né A turma do sítio Quem leva São os ônibus Pesa boa Né Aquele tempo ali No tempo de mamãe De papai Ah Não ia não Tinha um As escolas Distantes Naquele tempo Vocês sabem Que as coisas Era difícil Né Aí os papai Tinha que tirar Do colégio Aí Por isso o fato E até o presidente Do Luciano Afalbete Aquele tempo Era difícil Pessoal As coisas Mas agora Tá tudo fácil E os meninos Não querem mais Pra escola Antigamente Mamãe disso Mamãe disso Saiu um dia Que Antigamente Chorava Pra ir Pra Pra O colégio Chorava Mas não tinha como Não tinha condições Né E agora Os meninos Têm condição De ir Incluindo tudo Veículo E os meninos E os meninos Querem ficar Em casa Atolados Com o sol Lá na mão É o tempo De hoje Fazer o que Onde pode fazer É nada Só lamentar A chuva A chuva Vai pegar A chuva Vem aí Olha Se não já tiver Chovendo ali Se não Já tiver Chovendo ali Saída Pra Solon Eu não Sei o que Eu digo Ô Seu filho Adanirã Lá em São Paulo Vamos junto Adanirã Adonirã Né Me confundo Me confundo Com a letra Adan É Adon Adonirã Vamos junto Tchau 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 Rapaz Escureceu Tá aparecendo Seis horas Deixa que são Cinco e cinco Da tarde Ô Me deu Tá bem Vai ligeiro Ali Vai ligeiro Vai Passar agora Pessoal Na Presente De uma Pessoa Não Presente De uma A gente já Passou Passar Na Praça Perilho De Oliveira Sempre eu me Confundo A Praça Perilho De Oliveira Com a Principal A igreja Católica Aqui Igreja Santo Antônio Já fica Bem aqui Pessoal Pra demais Conhecedores E pra Galera Que Ainda Não Sabe Onde Que É A igreja Católica Matriz A cidade Igreja Principal É Exatamente Essa Aqui Sempre que Acontece Alguma Fecha Aqui Na Cidade É Realizado Aí Ó Tanajura Tá Tanajura Aí Ó Tem Coragem De pegar Uma Pra Amachar Pro Povo Ó Tanajura Pessoal Saindo Tanajura Aqui Ó Fêmea Viu Rapaz Calóia Sabe 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 Onde A gente Vai Pegar Agora Lá Na Academia De Saúde Ali A gente Para lá E Faz Um Cilma Já Ali Na Saída Pra Só Lá Academia De Saúde Tá Saindo Lá Baixando Aqui Na Rua Aqui No Asfalto Imagina Lá Que É Olha Rapaz Tanajura No Doze Ó Ó Os Pessoal Aqui Ó A mulher Com Balde Ali Pegando Ó Ó Baixando Tanajura Viu A mulher Já vai Levando De Pato Pra Casa Ó Tanajura Meu filho Ó Tanajura Ó Tanajura Ó Pegar Pra Dar Uma Fritada No Ó Ó Os Pássaros Voando Dá Certo Pra Os Pássaros Tanajura Tanajura Ritari Ritari Olha o sapo, olha o sapo Olha o menino pegando lá Quando aparece a Tanajura Só dá para os sapos Valeu pessoal, abraçamos juntos Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo